Cada melhor idade morador de Balneário Camboriú tem a oportunidade de participar de diversas atividades na Secretaria da Pessoa Idosa. Artesanato, massagem, dança e muito mais já fazem parte da programação semanal. E para celebrar a campanha Outubro Rosa, as meninas da melhor idade foram presenteadas com ações especiais como make, massagem relaxante e muita, mas muita alegria. A alegria já é marca registrada na Secretaria da Pessoa Idosa em Balneário Camboriú. E a informação e cuidado com a melhor idade também fizeram parte do calendário da Secretaria. Ações de conscientização e prevenção ao câncer de mama foram enfatizadas através de palestras e atividades integrativas. Tem muitas pessoas que ainda falta muita informação e elas deram um show aqui, deixar aqui de público o agradecimento e dizer da alegria de nós recebemos. Tivemos uma presença real durante o evento. A rainha dos 60 mais também falou da alegria em fazer parte e da importância do Outubro Rosa. Eu fui presenteada Outubro Rosa com o meu título de rainha 60 mais em outubro. Então é muito gratificante essa experiência e como eu dou o meu depoimento que eu tive câncer e estou curada há 12 anos atrás e bem curada. E eu procuro sempre fazer meus exames todo ano porque quem se cuida se ama. As meninas estão ficando mais bonitas, olha só, estão maquiadas, aprendendo também a fazer aqui os cuidados para preparar a pele, para fazer aquela make legal. E eu estou aqui com a dona Araci que está toda tonta, está pronta para o baile, dona Araci. Estou pronta para ir brincar de novo porque a vida é uma brincadeira e se tu não brinca, tu é muito triste porque ela ensina a vida, ensina que a gente deve cair e levantar para continuar. Para ensinar os outros que cair não adianta nada. O que adianta é levantar. Se na primeira vez tu não levanta, tu não levanta mais. Então eu digo para os adolescentes, tu perdeu o vestibular, não chore. Vai em frente e na segunda tu vai depender e vai continuar. Uma salva de palmas para essas meninas. Além de muita informação, as meninas da terceira idade mostraram que também tem gingado. Olhem o pique dessas meninas aqui, olha. Hein, Antônio? Olha, olha. Até eu estou dançando aqui, entendeu? Olha aqui. Tudo bem? Tudo jóia. Está legal a dança? Demais. Como é que é o seu nome? Fátima. Não para, Fátima. Não. Ô, Fátima, você sabe que a gente está fazendo dois exercícios, a gente está dançando e a gente está falando, né? É isso aí, né? Estamos gostosas para isso. Vai, Fátima. Uh! Tá legal a dança? Ótimo, é fácil sempre aqui. Nós, assim, nos sentimos bem confortáveis. É um espaço gostoso, gratificante e que só nos faz bem para o corpo, para a alma, para a mente e para tudo. E tem mais, ó. As meninas não pararam aqui. Isso é muito bom. Olha só os idosos aqui, o que eles têm. É uma maravilha. Aqui não tem idoso, aqui só tem gente feliz. E dançar é bom, né? É muito bom. É muito bom. Para a alma, bambu espírita, você fica alegre, você dança com as amigas. Isso é vida. Isso é qualidade de vida. Depois de muita atividade física e muita dança, nada melhor que uma massagem para dar aquela relaxada, né? Massagem tá boa? Massagem quick é tudo de bom. Muito bom. Recomendo para todos. Todos que estiveram estressados. Recomendo. E é muito bom poder estar aqui, né? Fazer esse trabalho com elas. Elas gostam muito, 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 muito. A Secretaria da Pessoa Idosa de Balneário Camboriú recebe mais de 5 mil pessoas por mês. Foi a primeira secretaria a ser criada no estado de Santa Catarina. Vários serviços são oferecidos gratuitamente, como, por exemplo, informações sobre aposentadoria em parceria com a OAB. Como se aposentar, aquelas pessoas que não têm aposentadoria ainda, como dar entrada. E aí, depois, eles vão acompanhando esse trabalho. A Secretaria da Pessoa Idosa fica localizada na rua 1822, 614, no centro de Balneário Camboriú. E mantém todos os dias, durante 24 horas, um atendimento especializado ao idoso, através de uma equipe multidisciplinar, denominado Programa Abraço ao Idoso, que tem sua função em socorrer idosos em situação de perigo atual ou eminente. Sensacional! Mandar um beijo para todos a Secretaria. A gente já fica aqui no embalo, gente. Foi incrível estar com vocês. Sabia...